Salve, salve família, tudo tranquilo, salve na paz, daquele jeito bolado, quebrada Trazendo mais uma novidade pra finalizar a noite, tá ligado família? Eu vou fazer sem boné esse vídeo, mano do céu, olha Tô ficando careca, fio, meu Deus Se fodeu Eu vou fazer com boné, mano, tô ficando calvo, 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 cê é louco, mano Mas é o seguinte família, hoje estamos com mais um react aqui De uma rapaziada muito braba, que lançaram AK do Flamengo E agora lançaram mais outro hit que eu estou super mega ansioso pra mim ver E sem delongas, vamos ao vídeo E antes de tudo, roda a vinheta, fio Ah, LGC Oh, shit LGC Borges Proibidão 2020 Clipe oficial No canal Black Coat E tá vendo o hit Vamos que vamos Ai Tá todos os adereços apresentados na imagem Então assim, né Portanto não deve ser Eu saí porque não é vida Não é vida pra ninguém Não é vida pra ninguém Isso ali não passa de ilusão Não passa de ilusão Poder também me defender Poder falar que realmente não sou nenhum santo Mas... É... Me forjando Forjando mesmo E o crime não vai parar Porque se sair noz vai entrar outra E a bala vai comigo Não, 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 não É o teu velho Limpi Foda-se os caras falar pra caralho Podem matar, mas não vou recalar Tua vida nem nada Não vale de nada Tu vai passar Se o que me acabar Tenta pegar um xj na pista Passa o voado Tiro pra caralho Alvo tem quatro Tu fica bolado Se bruta na reta Te raiva Eu te mato Mais de dez Pelo na minha contenção Vale o copão Dança na mão Boça ralha Ah, né? Vai ficar bologna Quando eu vou deixar o voado Tira a glock Bota a cara Que tu vai ficar fodido Faz chucar black Não oligo pra nada Perfume é sangue Tu fez de amido Preto de gueto Capiroca grande Que come tua filha Foda-se o respeito Foda-se toda Esse espelá Só brecha Uma comigo Tira a glock Bota a cara Que tu vai ficar fudido Mais um mês de aluguel Vivendo de galho em galho Volando o crime Perfeito Pra matar o Bolsonaro F***ing tantas bucetas Mulheque menor de idade Em Youtube até censura Troca essa na cidade Olha a menina, te mata Tô nessa cara de rato É certo para ir de lado Jogo teu corpo no mata Jogo teu corpo no asfalto Cowboy 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 Comigo, tira a água que bota a cara Que tu vai ficar fudido Cara, esse NGC Boyd tá vindo brabo, hein, mano É hit, fio Meu Deus, mano Vou deixar um like aqui, mano Caraca, doido Que trampo foda, hein Parabéns a todos envolvidos aí E ficou muito foda, hein E é isso, família Ficou muito foda Eu sabia que tava vindo um hit, tio Eu sabia disso NGC Boyd, a cara do Flamengo Nossa, tio E tamo junto, família Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Compartilhar com seus amigos se você curtiu E tá ligado, família E me recomendem alguém aí Que tem um bagulho que cresce cabelo Que fortalece os cabelos Porque eu tô ficando com medo aqui Depois que eu pintei meu cabelo de preto de novo Eu não sei se é porque tá curto Mas é nóis, tamo junto É nóis, baby Me for you Youtube até censura Toca essa na cidade Olha minha mina, te mato Soube, sai, ela te rata Até tô ventilado Joga o teu corpo no mato Joga o teu corpo no asfalto Foda-se, tô desses, pela Só brecha em uma comigo Tira a bloca e bota a cara Que tu vai ficar fodido Foda-se, tô desses, pela Só brecha em uma comigo Tira a bloca e bota a cara Que tu vai ficar fodido